Casais aproveitaram o feriado para dar uma passada nas vitrines. Faltando pouco mais de 10 dias, tem gente que ainda não sabe o que vai dar no dia dos namorados. Mas eu estou pensando com carinho aí. Na dúvida do que comprar, nada melhor que fazer a velha e boa pesquisa entre os itens. Agradar e presentear, independente da data, não é? Mas essa é uma data muito especial. Ela representa um momento, né? Foi elaborado um dia para esse momento. Na lista das opções preferidas para presentear na data, destaque para os itens do vestuário, seguido das bijuterias, flores, sapatos e chocolates. A estimativa dos comerciantes é que o volume de vendas em 2013 supere o ano passado. A intenção de consumo aumentou bastante nesse período e a gente espera atingir esse percentual que é de 14%. Francisco, esse ano, pretende inovar. O presente que vai dar para a esposa será uma viagem internacional. Vou dar uma viagem para o Chile, para ela. A gente tenta inovar, né? Para agradar a pessoa que a gente ama, né? A pesquisa revelou ainda que na hora das compras, mais da metade dos casais vão preferir pagar pelos presentes à vista ou mesmo na modalidade de cartão de débito. Essa modalidade até pode dar ao consumidor uma barganha de um possível desconto, né? Então, a modalidade à vista, a gente sempre recomenda para que o consumidor ele peça um desconto para o lojista, já que ele está pagando à vista. Música 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 Música